Olá amigos do canal HMMMMMMM! Nesse vídeo você vai aprender a fazer a receita tradicional e sem adaptações do nhoque de sêmula. Essa é uma receita totalmente vegana, pois não leva ovos. Antes da gente começar, eu gostaria de convidar você que é novo aqui a se inscrever. E assim receber avisos de nossos novos vídeos e também as atualizações do canal. Asse as batatas em forno e com casca. Isso diminuirá a umidade e consequentemente você vai usar menos farinha e seus nhoques ficarão mais fofos. A tábua de nhoque e a espátula de aço não são estritamente necessárias, mas seu uso agilizará o preparo da massa. Não dá para a gente predeterminar a quantidade de farinha na massa do nhoque, porque isso dependerá da umidade das batatas. Separe as cascas usando uma colher. Como as batatas estão quentes, tome cuidado com os dedos. Usar uma luva térmica pode ser uma boa ideia. Trabalhar com as batatas quentes vai facilitar, e muito, a mistura da farinha na massa. Jamais descasca as batatas para assalas. Se você fizer isso, elas vão criar uma crosta por fora, que não vai desmanchar quando a é a massa do esmagador. E vai deixar a massa com pedaços de batata queimada. Se você tiver muita dificuldade em encontrar a farinha de sêmula, ou quiser baratear o seu nhoque, você pode usar a farinha tradicional. Mas para isso, nessa etapa, adicione duas gemas para cada quilo de batatas. Ir adicionando a farinha aos poucos, é uma boa maneira de evitar sobrecarregar a massa. A espátula evita que a gente suje muito as mãos, nessa fase onde a massa ainda está muito úmida e pegajosa. Isso vai nos poupar tempo, pois não precisamos ficar limpando as mãos toda hora. Aos poucos a farinha e a batata vão se tornando uma massa homogênea. Amasse, fracione a mistura e volte a amassar de novo. Agora sim, a massa já está bem seca e a gente pode começar a usar as mãos. Vá adicionando a farinha com cuidado, para não sobrecarregar a massa, pois se isso correr, a única solução possível será adicionar mais batatas. Com as duas mãos, movimente a massa de um lado para outro e de cima para baixo. Quando a massa já estiver bem firme e não grudar mais, vá moldando uma bola grande. Agora corte em quatro porções iguais. Molde outras quatro pequenas bolas com cada quarto da massa. Polvilhe sempre sua base com farinha para não grudar. Podemos usar o dedo para testar o ponto da massa. Ela não deve se romper nem voltar a sua forma inicial. Se ela furar, tem muita farinha e precisa de mais batatas. Se voltar a forma inicial, precisa de mais farinha. Enquanto você enrola a massa, vá abrindo lentamente os dedos para esticá-la. Deixe na espessura aproximada de seu dedo indicador. Use a espátula e corte pedaços de 1 a 3 cm, dependendo do tamanho dos nhoques que você deseja. Mas lembre-se que em nhoques menores dão mais trabalho, mas absorvem melhor o molho. Essas ranhuras servem também para segurar mais o molho. Parece difícil, mas é só pegar um pedaço, pressionar, esticar e enrolar. Polvilhe os nhoques com farinha para evitar que eles grudem. Tome muito cuidado para não apagar as ranhuras e transfira os nhoques para uma folha de papel manteiga. Isso facilitará na hora de colocá-los na fervura. Finalmente ferva uma panela grande com água. Mergulhe os nhoques. Prepare um recipiente com água limpa e cubos de gelo. Quando os nhoques começarem a boiar quer dizer que já estão cozidos. Não perca tempo! Retire da fervura e transfira para água gelada para interromper o cozimento e evitar que eles fiquem moles e grudentos. Escorra o excesso de água e eles estão prontos para receber o molho de sua preferência. água. Ou deixe secá-los mais e eles podem ser congelados. Música Luxematura Música Música Tchau, tchau.